Oi, eu sou a Gabriela Cunha do Jornal de Lavras, aqui na Feijuca do Pacheco 2024, com as proprietárias da MM Semijóias. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Ludmila. Ludmila, qual que é a importância da marca de vocês estar presente num evento como esse? Bom, a gente trouxe a marca pra mostrar a relevância que a gente tem na cidade em semijóias, em acessórios, e a gente quer aumentar a visibilidade da nossa marca. Então, estar aqui num evento feito pelo Renato, com a credibilidade que ele tem, pra gente é sensacional. E qual que é o seu nome? Nátila. Nátila, qual que é a ação que vocês estão tendo aqui hoje? A nossa ação hoje é, nós estamos entregando um brinco na Prata 925 para todos os convidados do Renato. Então, essa ação vem, a pessoa pega o brinde, tira uma foto, marca a loja, e é onde vem toda a visibilidade. Entendi, muito obrigada. E você, continue acompanhando o Jornal de Lavras.